Hora de Pedro Toigo aqui, e hoje... Não, hoje ele maltratou, né, Pedro? Maltratei. Hoje ele me maltratou, porque... Maltratei. Sabe uma coisinha chamada paixão? É isso aqui. Essa bolsinha é um chuchu. É isso aqui, Pedro. Ela é uma bolsinha, só que ela não é uma bolsinha, gente. Ela é pequena, mas ela não é tão pequena. Cabe um monte de coisa. É, porque ela é gordinha, ó. Ela tem uma espessura razoável, fundinho e pitão também. Não, e que cor mais linda é essa, não é, Pedro? Ela é um amor, é uma azul. Sabe, eu tava dizendo pro Pedro, assim, ó. É uma cor que entra com tudo. Mas, principalmente, gente, com o marrom, que tá se usando tanto. É. Com o bordô, também fica linda. O pessoal tem preconceito, né, às vezes, pra usar esse tipo de cor. Sabe que eu uso mais bolsa colorida do que bolsa mais neutra. É, eu tenho dificuldade de usar, por exemplo, bolsas pretas, algo do gênero, assim. Eu prefiro usar mais, então... Se quer usar uma neutra, eu sou muito mais de um nude, de um marrom. Não, e ela sim. Tem até aquele nude ali, uma coisa meio rosê. Ó, gente, essa aqui, vou ter que dar notícia minha. Essa a gente só tá mostrando. Essa a gente tá mostrando. Mas, claro, que o Pedro tem, né, Pedro? Tem que mostrar. Tem que mostrar. Gente, essa aqui, ó, é a melhor pochete da vida. Porque, além dessa correntaria aqui, que fica super chique, ela é super, assim, anatômica. Ela é ótima. Como ela fica bem, né? Será que eu falei certo, anatômica? Eu acho que sim. Porque ela abraça bem. Porque tu não sente ela. Ela abraça. Ela é pra usar a travessada. Tu usa ela, assim, enfim. Eu vou dizer pra vocês que é uma peça extremamente prática. A Júlia tem uma dessas. Que eu já usei emprestada. Agora, é claro, eu vou ter uma pra chamar de minha. A Júlia tem duas, eu acho. Não? Não sei. Eu acho que a Júlia tem uma e a Silvia, minha irmã, tem outra. Ah, tua irmã tem outra, é verdade. E ela, além de caber muita coisa dentro, né, Pedro? Ela é um amor, ela... E ela é chique. Sabe que ela cabe quase a quantidade de coisas que cabe nessa daqui. Apesar dela ser mais estreita, ela cabe bastante coisa também. Não, isso aqui também é excelente pra viagem, né? E elas normalmente acompanham duas alças. Essa aqui, que tá com uma só, mas normalmente elas acompanham duas. Uma toda em piton e a outra de corrente. Com... Mas tu sabe que eu gosto dessa corrente. É, eu gosto também. Mas tem modelos que acompanham duas, é só solicitar que daí a pessoa pode escolher, né, entre um ou outro. Ó, bárbaro não é. Essas são as opções que o Pedro trouxe hoje. Mas, claro, que quem entra no Insta do Pedro, assim, ó, quer cortar os pulsos. Quer ser jogada a ponte. Porque todo dia ele posta peças maravilhosas. Mas o Insta do Pedro, ele funciona praticamente como um catálogo dos produtos, não é, Pedro? Basicamente, porque é tudo feito sob encomenda. Porque ali tem toda a tua coleção, né? Tem tudo ali. Então a pessoa pode escolher, vem em tempo recorde, não é? Seguimos o bairro. E, o que mais? Acho que é isso, gente. Quem quer comprar também produtos para os seus namorados, maridos, homens de plantão. Também tem muita coisa. Tem sapatos, mochilas, bolsas de uma maneira geral, malas, pastas, tênis. Tem vários tipos de produtos masculinos, cintos também. Que pode ser em piton, ou em viracu, ou em coro liso. Eu acho que os homens, meus clientes gostam muito de coro liso, assim. Acho que funciona muito bem. A gente tem uns acabamentos com coro bem macio. Bem macio. Então o pessoal tá gostando bastante. Não, as pessoas da minha família que estão usando a linha masculina do Pedro de Toigo estão, assim, encantadas, com conforto. Meu genro, meu marido. Com conforto, né? E com a praticidade das tuas peças. Elas são macias, são gostosas do design. Então acho que vale a pena. Quem quiser também dar um pulo lá na loja, a gente tem mostruar para provar também. E, enfim, também oferecemos garantia nas peças. É isso aí, Pedrinho. Não tem muito mistério. Então tá, gente. Semana que vem, eu prometo para vocês que ele vai estar aqui de novo.